Fala pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto global do JavaScript, que é o objeto window. Antes de iniciar essa parte de window global passa só mais uns detalhes que eu deixei batido nas últimas aulas que é o seguinte. O JavaScript é case-sensitive, então ele diferencia palavras minúsculas ou maiúsculas. Como assim? Por exemplo, quando você vai criar aqui uma variável, name, por exemplo, Thiago, ela é diferente de, por exemplo, você escrever letname. Então o JavaScript diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Se eu colocasse aqui, por exemplo, Roberto e dê um console.log name, por exemplo, se vocês vierem aqui atualizar, repara que ele pega o Roberto, mas não pega o Thiago, tá vendo? São variáveis diferentes. Por quê? Ele é realmente case-sensitive. Outro detalhe que eu tenho que passar para vocês é que o JavaScript ignora espaços aqui nas declarações, tá vendo? Tanto faz se eu colocar assim ou da mesma forma ele vai funcionar se eu deixar tudo juntinho ou separado. A única diferença, a única questão que os espaços vão fazer a diferença é em strings. Então se eu colocar, por exemplo, espaços aqui, repare que ele espaçou aqui. Na string o espaço é reconhecido, assim como em expressões regulares, onde nós vamos fazer mais para frente, onde os espaços são observados no JavaScript. Mas aqui, por exemplo, se eu colocar console.log com muitos espaços aqui, nenhum aqui, ou tudo juntinho, ele vai dar na mesma aqui para a gente, tá bom? Então os espaços são desconsiderados. Um outro detalhe que eu quero passar para vocês é sobre palavras-chave reservadas, tá? No ECMAScript 2015 a gente tem essas palavras-chave aqui que são reservadas, ou seja, eu não posso utilizar elas para declaração de variáveis, nem no contexto ali do meu script, porque elas são utilizadas já no core, né? No núcleo do JavaScript, tá? Então depois vocês dêem uma olhadinha aqui para não estar utilizando. Assim como tem algumas palavras também que já estão reservadas para o futuro, para novas atualizações, né? Como essas daqui. Então vocês fiquem atentos aí para não utilizar essas palavras no seu script. Então turma, o JavaScript, ele já vem por padrão com um objeto embutido nele. É o chamado objeto window. Tudo que a gente faz aqui nesse contexto aqui do JavaScript, que é o chamado escopo global, né? Tudo que a gente faz aqui no escopo global, ele se refere ao objeto window. Quando a gente chega aqui no JavaScript e dá um console.log no window, salvar aqui e atualizar, repare aqui para mim que ele já abre aqui para mim o objeto window. Vou ampliar aqui só para ficar mais fácil a visualização. Então aqui eu tenho o objeto window e tem aqui os default properties dela. Repare que aqui o tanto de propriedade que já vem padrão aqui no JavaScript, né? Então todas as propriedades no escopo global, elas já estão disponíveis para a gente. A gente descendo aqui, a gente vai começar por todos os métodos disponíveis. Então aqui vocês vejam, por exemplo, o método alert, né? Que a gente viu na última aula, que ele está no escopo global aqui, ó, alert. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar esse método alert, basta eu vir aqui, né? No escopo global e dar um window.alert.oi, né? Então eu já estou invocando esse método alert. Se eu viesse aqui, por exemplo, e atualizasse, ele já me daria o oi aqui, ó. Certo? Então por que? Eu estou utilizando o window.alert. Todos os métodos e propriedades desse método window, eles estão no escopo global e essa palavra window, ela não é obrigatória. Então todas essas propriedades e métodos que eu mostrei ali agora, se você omitir a palavra window, ele funciona da mesma forma. Então atualizando aqui, repare que funciona da mesma forma. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vou dar um console.log window aqui novamente, atualizar. Deixa eu só passar aqui. Então aqui primeiro a gente tem todas as propriedades que são métodos, né? As functions e descendo tudo aqui, a gente começa com as propriedades que não são exatamente funções. Então a gente tem aqui, por exemplo, a função onBlur, onClick, né? Então aqui a gente tem as propriedades mesmo que não se referem a métodos. OnMouseOver, que a gente vai ver mais para frente, que são os eventos, entre várias outras funções. Então, por exemplo, a gente poderia ver aqui, por exemplo, a largura da tela que eu estou utilizando, ó, older-rich. Então o que eu faria? Copiaria isso daqui, né? Virei aqui, daria um console window.older-rich. Repare aqui, ó. Vou dar um atualizar e ele me daria a largura aqui da minha tela. E novamente, da mesma forma, se eu vier aqui e tirar o window, né? Deixar só older-rich, ele vai funcionar da mesma forma. Então aqui, tudo que se refere ao escopo global, a gente tem um objeto padrão no JavaScript, que é o objeto window. Mais para frente, a gente vai ver que a gente deve ao máximo evitar configurações e ficar mexendo no escopo global. Por quê? Vamos supor que aqui no meu index.html, vamos fazer só um exemplo aqui no nosso index, vamos supor que eu tivesse um segundo JavaScript aqui, um segundo script, né? Que é muito comum, às vezes a gente utiliza até scripts de terceiros para estar fazendo plugins e esse tipo de coisa. Vamos supor que aqui no meu script, primeiro script, eu tenho uma var name Thiago. Vou copiar essa mesma var name aqui no escopo global e vou colocar ela aqui como Rui, né? Se eu viesse aqui no meu index e fizesse um script aqui, dando um console.log na name, repare que aqui, ó, atualizando, eu teria o Rui, ou seja, eu sobrescrevi, né? A minha variável name, que tá aqui no meu escopo global, num outro script, que às vezes pode ser até de um terceiro. Então o escopo global, ele é bem sensível e às vezes, numa aplicação muito grande, você pode estar tendo encontrado um erro, né? No seu script, por quê? Às vezes uma declaração de uma variável, uma mesma função que tá no escopo global tá interferindo em outra parte do seu script. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em estar utilizando o escopo global. Isso nós vamos ver mais pra frente, né? Vamos utilizar EFE, né? O user script, strict, entre outras coisinhas aí, pra gente tá escapando do escopo global. Outra coisa que a gente tem aqui, quanto ao elemento window, é que tudo que a gente utiliza, sempre que a gente utiliza a palavra reservada this, num contexto global, a gente vai estar se referindo ao window. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui que a this.user é igual a webdesign, e depois eu desse um console.log no window, repare aqui, ó, que ele já, no meu window aqui, ó, ele já criou aqui a propriedade user webdesign, tá vendo? Então, quando eu me refiro ao this, ele se refere ao escopo global. Da mesma forma, quando a gente cria uma function aqui no escopo global, por exemplo, a function test, e a gente dá aqui um console.log na palavra reservada this, mesmo estando no escopo aqui de uma função, chamando ela aqui, ó, teste, vocês vão ver que ele vai pegar o window, como a palavra reservada. Então, o this, mesmo estando dentro do escopo de uma função aqui, se essa função estiver no escopo global, ela vai, essa palavra reservada this vai se referir ao window, tá bom? Então, também se refere ao escopo global. Então, é isso, turma. É só uma visão apanhada aí do objeto window, tá? A gente vai ver, é, durante todo o curso aí sobre esse objeto, que é o escopo global. E é isso, um pouquinho do alerta aí, pra gente tá evitando isso, mas a gente vai ver algumas formas de tá trabalhando isso mais pra frente. Bom, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!